Aham, yeah, aham, deixa a luz baixa Aham, aham, yeah Deixa a luz baixa, abre a janela do carro Nós não fumamos cigarro, cheio de corrente, pescoço pesado E cara igual um pitbull do meu lado Deixa isso baixo e começo arriscado Igual traçante, deixa iluminado Valorizando os momentos calados Foda-se, faço, sou abençoado Qualquer mil no pé, só pra eles entenderem que nós não devem nada Pelas avenida fazendo fumaça No apetite dessas notas, eu tô na caça Porra, olha pra minha cara, eu não vim pra fazer graça Fio e quibe, cola o pique, solta o beat que o clima tá pesado Ritmo por aqui é sem limite, é melhor abaixar se nós passa de carro Falei uma vez, eu tô bolado, limpo o sangue e segue com o trabalho Na pista os amigos sempre posturados, me explica porque que tu tá incomodado Passa a visão, Cris Deixa a luz baixa, abre a janela do carro Nós não fumamos cigarro, cheio de corrente, pescoço pesado E quero igual um pitbull do meu lado Deixa isso baixo, eu começo arriscado Igual traçante, deixo iluminado Valorizando os momentos calados Foda-se, os falsos são abençoados Deixa a luz baixa, abre a janela do carro Nós não fumamos cigarro, cheio de corrente, pescoço pesado E quero igual um pitbull do meu lado Deixa isso baixo, eu começo arriscado Igual traçante, deixo iluminado Valorizando os momentos calados Foda-se, os falsos são iluminados Vai pagar o preço, se atravessar o caminho e não quiser me ver contente Sempre com a bolsa lotada de pina, esses canais safados são tudo cliente Vendo e não uso, faço essa grana e recuso Me envolver com o tipo de gente Que na presença finge ser amigo e nas costas querendo portar meu pingente Flow de Deus, show com os meus Preto de gueto, cantando o que sente Vim da pirâmide, feito Muhammad, Salah era o equivalente ao presidente Cris já tá rico, sai e tá rico Um brinde pra nós por ser sobrevivente E quando quiser pagar de crime, vê se pensa pelo menos nos amigos que morreram defendendo sua patente Passa a visão, Cris Deixa, deixa, deixa a luz baixa Abra a janela do carro Nós não fumamos cigarro Cheio de corrente, pescoço pesado E quero igual um pitbull do meu lado Deixa isso baixo e comece arriscado Igual traçante, deixo iluminado Valorizando os momentos calados Foda-se, os falsos são abençoados Deixa a luz baixa Abra a janela do carro Nós não fumamos cigarro Cheio de corrente, pescoço pesado E quero igual um pitbull do meu lado Deixa isso baixo e comece arriscado Igual traçante, deixo iluminado Valorizando os momentos calados Foda-se, os falsos são iluminados Tchau, tchau. Tchau.